E o governo do estado ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender o aumento de servidores do Judiciário, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas. O governador Sartori anunciou agora há pouco que a ação direta de inconstitucionalidade já foi protocolada. Foi durante a cerimônia de assinatura da prorrogação para o saque do PIS-PASEP. Sartori tinha vetado os cinco projetos que concediam o aumento de 8,13% aos servidores destes poderes, mas os deputados derrubaram os vetos na semana passada. Era o que nos cabia como gestor, respeitamos a opinião dos outros, a posição que os outros, mas nós não poderíamos tomar uma atitude que não fosse essa. Está nas mãos do presidente do STF, Ricardo Lewandowski, a decisão do pedido de cautelar, já que a corte está em recesso. Entre os argumentos para a inconstitucionalidade, está a isonomia com os servidores públicos do Executivo e a competência para este tipo de lei. Essa competência é exclusiva do governador do Estado. E os projetos de lei, inclusive a justificativa deles, falam em recomposição do poder aquisitivo da moeda. O outro dispositivo é o inciso 12 do artigo 37 da Constituição Federal, que diz que a remuneração dos cargos dos poderes legislativos e judiciários não poderá ser superior à do poder executivo.